A Volkswagen agregou muitas novidades ao caminhão Constellation 25460, deixando o modelo ainda mais atraente no seu segmento. Vejam! O Constellation 25460 é o mais novo integrante da família Volkswagen caminhões e ônibus que chegou às concessionárias no fim de 2021. O veículo estreia uma série de novidades no portfólio estradeiro da família mais vendida do país. Entre elas, a nova versão do Constellation traz a motorização MAN D26 de 12,4 litros para entregar 460 cavalos, o mais potente da linha para essa operação. E a cabine oferece ainda mais itens de conforto para o motorista. Para completar o trem de força, a montadora desenvolveu uma nova calibração na transmissão automatizada Traxon com 12 marchas voltada à aplicação rodoviária. Esse modelo com tração 6x2 tem capacidade máxima de tração de 70 toneladas e uma configuração sob medida para robustez e economia, que já são a marca da linha extrapesada da Volkswagen. A cabine ganha mais atributos. Suspensão de cabine com 4 balções pneumáticos, trazendo um nível de conforto diferenciado. O modelo vem também com cinto de segurança integrado no banco do motorista, solução que agrega ainda mais comodidade ao motorista, ainda passa a contar com climatizador montado de fábrica. Ao mesmo tempo, o Volkswagen Constellation 25460 mantém características da linha extrapesada Volkswagen, que já conquista o mercado desde seu lançamento em 2020. O conjunto está desenhado para proporcionar o melhor desempenho e o menor consumo de combustível ao veículo. Além do rendimento, os modelos se diferenciam ainda pelo conforto adicional de um sistema de direção totalmente novo, para suavizar a experiência ao volante. Com entre-eixo de 3.600, o modelo está equipado com suspensão metálica, desenvolvida sob medida para melhor se adaptar à realidade brasileira de operação. Dois tanques de 470 litros de combustível compõem o veículo para agilizar a logística operacional, garantindo grande autonomia. O extrapesado Volkswagen também dispõe de tanque para 100 litros de Arla 32, a maior capacidade da categoria, o que maximiza a produtividade, por evitar a necessidade de abastecimento durante a viagem. O Constellation 25460 vem também recheado de tecnologia embarcada, como o bloqueio do diferencial do eixo traseiro e o sensor de inclinação para ajustar a rotação e melhorar o consumo de combustível. Já o EcoHall aproveita a inércia quando possível e coloca a transmissão em neutro de forma segura e controlada, trazendo resultados significativos em redução no consumo de combustível. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma